Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e o troféu Problema em Dobro. Na DLC Ira dos Druidas, pessoal, existe um troféu assim que você consegue as duas foices, né? Pra vocês que estão fora de sintonia comigo, bom, a DLC trouxe consigo uma nova categoria de armas, as foices. Nós já falamos sobre elas aqui, já mostramos também seu funcionamento, né? Mas é necessário procurá-las no mapa da DLC. Então pra facilitar a vida de vocês, eu vou estar mostrando exatamente os dois lugares onde você vai encontrar duas foices rapidinho Já completar, né? O troféu, conseguir essa conquista, Problema em Dobro E já sair desfilando por aí, descendo a lenha com a nova categoria de arma de Assassin's Creed Valhalla. Mas antes, já deixa aqui o seu like pra nos ajudar a crescer sempre mais. Pô, velho, é muito rápido, não custa nada. Vai lá, vai lá. Deixa o like lá pra gente, tá bom? E se não for um inscrito aqui do canal, saiba que você é muito bem-vindo também. Se inscreva ainda hoje e ative o sininho pra não perder mais nada. Certinho? Bora lá. O primeiro ponto, pessoal, é exatamente este daqui, ó. Neste lugar, nós vamos encontrar a foice de ritual, né? A foice cerimonial, na verdade. Basta você entrar bem na Mocó. Vai ter vários druidas aqui, você vai entrar bem na Mocó, só pegar ela e sair vazado. A próxima está exatamente neste ponto onde eu estou mostrando pra vocês, né? Aqui, caras, vocês vão ter que enfrentar uma pedrada. Eu já mostrei aqui pra vocês, né, a luta contra o Cerveja Preta. E se você assistiu, você sabe que ao derrotá-lo, vai dropar a foice de ossos. Prontinho! Agora, com as duas foices em mãos, é só você entrar no inventário, pegar uma em uma mão, pegar a outra em outra mão e pronto! O troféu vai dropar pra você. Eu, particularmente, gostei muito das foices. E olha só, elas equipadas no último nível, né, mítico, fica bem bonito, né? É isso aí! Dica facinho, rapidinho, pra você que vai começar a DLC e já sair com um troféu na costa e duas armas poderosíssimas! Se você gostou da dica, não esqueça de deixar o seu like aqui. Pedir no começo, peço de novo, eu sou chato, fico pedindo mesmo, subidão. Vai, deixa aí, tá bom? Não se esqueça de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo e também, né, lá no Instagram, pra conhecer os bastidores e participar de sorteios exclusivos. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser! Valeu! Tchau, tchau, tchau!